Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como é que eu apresento o projeto, como é que eu entrego o projeto para o cliente e também para os fornecedores, para fazer os pedidos de materiais, para fazer as contratações. Vamos dar uma olhadinha? Então, como esse é um projeto de reforma, então a primeira fase é fazer o levantamento, fazer o projeto S-Built, que é o projeto conforme construído. Esse apartamento é um duplex, então ele tem dois pavimentos, então aqui está conforme o construído, que é a base do projeto. Aqui a gente já tem uma planta de demolições, então as partes que estão marcadas em amarelo são as paredes que a gente está retirando do imóvel. Inclusive aqui eu tenho a marcação de demolição do piso, porque todo esse piso vai ser retirado. Nessa planta é a planta de conforme ele vai ficar, conforme o projeto final. Então eu tenho a lenda, eu tenho as marcações das demolições e também as partes que vão ser construídas novas, que são as paredes em vermelho. Aqui eu tenho a planta, conforme a planta mobiliada. Aqui eu tenho os cortes, eu faço os cortes perspectivados, porque geralmente, nessa parte inicial, geralmente o cliente entende com maior facilidade como é que o apartamento vai ficar. Aqui mais cortes. Aqui eu já começo mostrando as esquadrias, porque eu vou ter foca de esquadrias nesse apartamento, então eu já começo fazendo detalhamento das esquadrias para fazer o pedido. Então eu estou mostrando, por exemplo, nessa janela aqui, eu estou mostrando que eu vou ter duas folhas de morrer e uma parte baixa, que é uma bandeira, né, que a gente chama de uma bandeira fixa. Aqui planta baixa e corte desta esquadria. E aqui a mesma coisa, então com todas as esquadrias que vão ser colocadas novas no projeto, elas vão detalhadas aqui nessa, nesse conjunto. Aqui a porta, então todas assim, com as vistas, né, interna e externa, corte e planta baixa. Aqui o projeto da cozinha, então mostrando a vista da cozinha, como é que vai ser o revestimento, como é que vai ser a bancada. Aqui a bancada da cozinha, então eu mostro isso para o graniteiro, para ele ver como é que vai ficar o tamanho da pedra, onde é que tem recorte, onde é que é a área molhada. Onde é que é o recorte de cuba, aqui é o recorte de fogão. E aqui os cortes, né, então com todas as medidas, eu mostro por dentro dos armários, como é que vai, como é que vão ser as divisórias. Aqui o outro corte. Essa elevação aqui, eu mostro onde é que eu vou ter revestimento, que no caso, eu vou ter revestimento só no espaço entre uma bancada e o armário aéreo. Já mostro onde é que vão ter as tomadas, onde é que vão ter os pontos de água. A cliente, nesse caso, pediu que todas as tomadas fossem 220, então eu já coloco uma lembrança aqui bem grande para o eletricista. Aqui é o projeto da escada, então eu mostro qual vai ser o formato da escada, que vai ter... Ela é uma escada em forma de U, né, que ela vai ter um primeiro degrau aqui, depois leque, mais um segundo leque aqui e aqui já é o segundo pavimento. E aí eu faço o detalhamento desse canto, por exemplo, este detalhamento, que é o meu dois, é o detalhamento deste pintinho para eu mostrar como é que é a chegada da... a chegada dos degraus aqui nessa... Nessa escada. Aqui os outros potes também. Outro pote de escada. Essa daqui é uma planta morrilhada do pavimento superior, então eu mostro aqui, já estou mostrando onde é que vão ter a marcenaria de roupeiro, porque esse roupeiro vai ser em forma de ele nesse lado. Onde é que vai estar a cama, onde é que vão estar os pedros mudos. Aqui é uma planta maior, para mostrar só a planta baixa do roupeiro. Aqui é uma planta não colorida, para ficar mais clara as dimensões que eu quero. Aqui é um pote. Esse roupeiro vai ter uma coisa diferente, porque o roupeiro vai ter um nicho para encaixar o ar-condicionado. Essa daqui é a parte alta, essa daqui é o fogo e aqui é o piso. Então, aqui eu tenho as divisórias, de onde vai ter o cabideiro. Aqui as gavetas e aqui prateleiras. Aqui maleiro, maleiro. E esse daqui é o nicho para encaixar o ar-condicionado. Aqui a vista do roupeiro, mostrando aqui o ar-condicionado. E aqui é o outro lado do roupeiro, que é esse daqui. Que é essa parte aqui. Aí eu estou mostrando a vista da sapateira, na verdade. E o corte da sapateira. Plata baixa, de mercenaria, mostrando as dimensões dos criados mudos. Aqui a vista da cabeceira. Outro corte. Esse daqui é o projeto elétrico com posicionamento das tomadas, dos pontos de iluminação, dos interruptores. Então, todos os interruptores, eles têm uma letrinha, por exemplo, 2EF. Ela vai ligar esta lâmpada e esta lâmpada. Então, cada interruptor tem uma correspondência com a lâmpada. Isso já basta para o eletricista fazer a ligação correta. Aqui é o projeto que eu estou chamando de lavar. Porque aqui a gente tem uma bancada grande com pedra. Mostrando aqui como é que vai ficar o espelho. Aqui é, na verdade, o corte. Porque aqui eu estou mostrando como é que vão ser as divisões internas dessa bancada. Aqui eu já mostro as alturas, onde é que vai estar o espelho. A cuba, que é o solador. A torneira de parede. E aqui é a planta baixa da marcenaria. Aqui é o projeto do banheiro, o banheiro da suíte. Aqui ele vai ficar no final. Aqui os materiais que já estão definidos, já estão escolhidos. Blanca baixa, perspectiva realizada. E aqui os detalhamentos. Então é isso. Espero tomar uma tarde curiosidade para quem nunca fez um projeto, um arquiteto. E claro que cada projeto tem a sua particularidade. E cada projeto é apresentado de uma forma um pouquinho diferente. Mas basicamente são as plantas baixas, os cortes, as vistas e detalhamento de marcenaria e revestimento. Um beijão e até quinta que vem.